O que têm e das funções que ocupam. Portanto, o Luís Silvio Vieira, quando faz o convite, faz o convite ao Presidente da Câmara de Lisboa e ao Primeiro-Ministro por serem Presidente da Câmara de Lisboa e Primeiro-Ministro. Portanto, o que o Luís Silvio Vieira fez foi pedir emprestada a honra da Câmara de Lisboa e do Governo português para a sua candidatura. E, bizarramente, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa emprestam essa honra das instituições a que presidem. Portanto, isto não há escapatória. Eles foram convidados pelos cargos que ocupam e decidiram aceitar. E, portanto, isso implica os cargos que ocupam. E eu gostava só de registrar, porque muito rapidamente fui ver o famoso Código de Conduta do Governo, que foi ele próprio criado na sequência do Galpgate e de uma coisa que também metia futebol, e encontrei, de repente, pelo menos quatro normas que impedem este tipo de coisas. Nomeadamente, o artigo 4, que diz que os membros do Governo devem abster-se de qualquer ação que seja vista ou possa ser interpretada como beneficiando uma terceira pessoa singular ou coletiva. Aqui está. Uma regra de conflitos de interesses no artigo 6, que diz que há um conflito de interesses quando os membros do Governo se põem numa situação que permita duvidar da sua imparcialidade. Aqui está, mais uma vez. E outro, no artigo 10, que dizem que não devem aceitar convites ou benefícios que, mais uma vez, possam condicionar a imparcialidade e a integridade no exercício de funções. Portanto, ficamos a ver, mais uma vez, para que serve o Código de Conduta do Governo. Na semana, ou uns dias depois, da Ministra da Justiça ter apresentado uma estratégia contra a corrupção, que, curiosamente, não inclui rigorosamente nada sobre conflitos de interesses, conduta dos políticos. E, portanto, ficamos aqui a ver que, no topo do Governo, o compromisso com transparência, integridade pública, defesa da reputação das instituições e imparcialidade, é isto. Eu acho isto bizarríssimo. E como é que define? É possível aqui percebermos como é que...